Não sei de onde vim Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com um X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Assino com um X, Gilberto e Gilmar Uma música Bastante conhecida Uma valsa bem legal para tocar nos bailões Muito show de bola Então vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Assino com um X A videoaula desta música é muito fácil A videoaula desta música aqui Ela usa o som de violão Guitarra E um trompete Ela é um ritmo de valsa O tempo usa 170 O tempo padrão que eu geralmente sempre uso Eu vou tocar muitas músicas neste tempo Então começa aqui Feito no tom de dó maior E essa música é feita no tom de dó maior Original ela é feita em si Mas como as nossas aulas são Para simplificar Para ser mais fácil Para você tocar Então a gente faz ela em dó Fica muito mais fácil Até porque meio tom Também não faz muita diferença E para você tocar Já vai ser bem mais difícil Então a gente faz ela em dó Para ser bem mais tranquilo Mais fácil Ok Então começando aqui É que tem que mudar O trompete O trompete Música Aí Eu prefiro fazer mais grave Que fica mais parecido aqui Começa quando eu dou 4 pra dar bem certo Música Música Aí entra cantando As notas estão na mão esquerda Você pode voltar o vídeo e assistir a primeira parte Que eu toquei ela normal Você vai ver a hora que a gente faz as trocas É bem tranquilo O dó, o sol, o fá Então você pode fazer ela bem legal Ok? Então é isso gente Precisando de ritmos De bailão do sul Forró Gaúchos Samado Batista, sertanejo Qualquer ritmo Nós temos muitas pastas de ritmos disponível pra venda Então você pode entrar em contato com a gente E adquirir várias pastas de ritmo Também como você pode adquirir teclados também A gente trabalha com vendas de teclados Todos os modelos da Yamaha Mas desde o mais iniciante Até o mais top, mais profissional Temos um preço legal pra vendas direto Compra direto com a gente Já entregamos ele programado Sampleado, tudo prontinho Tá bom gente? Precisando então entre em contato com o número Que tá sempre na descrição do vídeo Ok? Então essa é a videoaula de hoje